Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como cancelar uma nota de devolução que foi feita de forma errada Então nesse caso você já emitiu a nota de devolução, mas o seu fornecedor não aceitou a nota Muitas das vezes o principal motivo é porque você não destaca o ICMS na nota de devolução A sua empresa é do simples, mas mesmo assim na nota de devolução teria que ter o destaque do ICMS Esse é o erro mais comum Então vamos lá que eu vou mostrar Então aqui está uma nota de devolução feita errada Então aqui eu até marquei em vermelho o campo do ICMS, ele está em branco Esse é o principal motivo, não é o único, mas é o principal E aqui eu destaco que nessa nota de devolução original Aqui é uma nota de saída, tá o código 1, devolução de compra para comercialização E o CFAP é um CFAP de devolução, nesse caso 6202 porque é fora do estado Se fosse dentro do estado seria 5202 Mas essa nota foi feita errada e já se passaram 24 horas Eu não consigo mais cancelar ela, então o que eu tenho que fazer? Primeiro ponto pessoal, no seu sistema você vai informar na nova nota que você vai emitir Que será uma nota de entrada, tá? Lembre-se que na nota de devolução errada, era uma nota de saída Já agora vai ser uma nota de entrada, certo? Então aqui vai ser o código 0 Segundo ponto é o CFAP, dessa nota de devolução nova, né? Para você anular a devolução errada Então o CFAP será 19,49 se o fornecedor for dentro do estado Ou 29,49 se o fornecedor for fora do estado, certo? Conforme vocês podem ver aqui, o CFAP da nova nota que vai anular a nota de devolução errada Será 29,49 ou 19,49 E o terceiro e último ponto é que Nos dados adicionais, você vai fazer referência à nota de devolução errada Então você vai colocar, ó, referente à nota fiscal de devolução X Aí você coloca o número da nota de devolução errada Nesse meu exemplo, por exemplo, a nota de devolução errada é a 16522 Além disso, você vai também colocar a chave de 44 dígitos da nota de devolução errada Onde que eu vejo essa chave? Essa chave tá aqui, ó A chave de acesso da nota de devolução errada Feito isso, você emite e aí você anula a nota de devolução errada